Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Mais um vídeo aqui no canal Ratero da Vida, se eu ver o Kai. Bem, o vídeo de agora é mais um AF, mais um Afonismo Filosófico de Star Wars. Clone Wars, episódio 7 da quarta temporada. Uma frase simples, mas ao mesmo tempo... Bem, é uma frase emotiva, pode dizer assim, não é tão emotiva, não é verdade. Comprometimento, talvez. Vamos ver junto aqui, vocês decidem o que vocês acham da frase, vai? Fazer o seguinte, né? The first step. Awards. Loyalty. Stressed. Em português, fica como o primeiro passo até, ou para, ou em direção à lealdade, é a confiança. Neste awards, eu não sei a tradução certa dele. Eu acho que em direção é mais interessante. Uma tradução que tem um começo, meio e fim. Até indica um percurso, então também, em certo sentido, começo, meio e fim, mas não tanto, né? Porque até tem um tempo, né? Mais temporalizado. Em direção é mais vinculado ao que a gente entende por espaço. E até é mais vinculado ao que a gente entende por tempo. E cortando aqui, já deu para ler, já? E, bem, enfim. Primeiro passo, para. Para é condição de troca, né? Então, para, ele dá uma quebrada e tem um resultado que, devido a alguma coisa, acontece. Para alguma coisa acontecer. Então, tem duas coisas acontecendo. Tem um motivo, tem uma condição. Então, é uma frase que me encasquetou nisso. Eu não sei se eu uso como direção, o sentido de lealdade para a lealdade, que vem de um lugar e vai para outro lugar. E a confiança, eu seria nesse ponto. Então, você confiando é um primeiro passo para você ter lealdade. Nesse sentido aqui da frase. E se não for para, é até. Até é o momento. Então, primeiro você confia. Depois de um momento, você chega na lealdade. E o terceiro momento seria em direção. Que é, você tem a confiança naquela situação, naquele indivíduo. E vai em direção à lealdade. Como vocês veem, são três coisas completamente diferentes. E eu não sei qual delas é a correta. O Legender usou até. Ele falou assim, o primeiro passo até a lealdade é a confiança. Então, você tem a confiança em alguma pessoa ou em alguma situação. E isso é como se fosse aquilo que garante com que você chegue naquele objetivo. Então, esse objetivo é temporal. No sentido de até, você vai chegar até ele em algum momento. Ele é espacial no sentido que você está indo em direção a ele. Ele também é condicional no sentido de que ele tem que ter a lealdade inicialmente. A lealdade não. A confiança inicialmente. Para que você consiga chegar no objetivo que é a lealdade. Então, a frase tripla. Assim, uma frase simples, mas ela é tripla. Ela tem três interpretações que somam uma outra. E é interessantíssimo isso. Três coisas que na expressão poética, na expressão de interpretação das palavras, simbólica ou pragmática, você tem três interpretações possíveis da mesma frase. Três leituras que se engrandecem. Três variações. E se somam, na verdade. Elas se somam. E é muito interessante traduzir os três modos. O que é interessantíssimo. É interessante traduzir os três modos. E pensar os três modos ao mesmo tempo. Mas indo mais para a frase, para ficar mais pé no chão. Então, temos aqui uma situação. Onde você está a uma tomada de ação. A tomada de ação é o primeiro passo. O primeiro passo, ele é um passo de... Como é que é o nome daquele negócio? Um tiro no escuro. É um tiro no escuro no sentido de que você está apostando. E também que você está confiando. É um tanto quanto imaturo. Um tanto quanto arriscado. Mas, esse risco é um risco necessário de ser investido. Tem que investir nesse risco. E investir nesse risco é você ter lealdade com o objetivo. Qual é o objetivo? Não sei. Mas é uma confiança. Você confia e é leal com o objetivo. Só que quando você confia, a lealdade se manifesta. Se você não confiar, a lealdade não se manifesta. Se você não confiar, você não tem nem a capacidade de se motivar para dar o primeiro passo. Você está paralisado. Então, você vai estabelecer um primeiro momento. O primeiro momento emocional. Emocional. É confiar. Não é racionalidade. Não é pensamento. Não é estratégia. É aposta. Confiança é aposta. Isso é central. Então, a primeira aposta que você faz é o primeiro passo que você dá. É como assim. Eu vou ser um cientista. Beleza. Eu vou ser um cientista. Beleza. O que eu faço para eu ser um cientista? Vou fazer um experimento. Eu sei se o experimento vai dar certo? Não. Pode dar errado. Pode explodir. Pode matar. Mas eu vou ter que fazer o quê? Atirar. Atirar no escuro. Fazer uma aposta. Eu vou confiar que não vou morrer. Eu vou confiar que não vai dar errado. É o primeiro passo para a lealdade. A lealdade aqui na ciência vai ser o resultado. O resultado é? Pode ser que dê um resultado negativo e neutro. Ou pode ser que dê um resultado negativo e negativo onerativo. Prejuízo. Que é eu explodir alguma coisa. Me machucar. Eu ter um trauma. Eu matar alguém. Eu ter um resultado ímpar que não é adequado. Entre outras coisas. Então, você tem ali a confiança. Que sempre vai ser um lado sem lastro. Totalmente sem lastro. Totalmente no escuro. Ele vai garantir que você avance. Avançar até onde? Em direção ao tempo. Avançar em direção a algum lugar no espaço. E avançar em direção a algum lugar no para. Para onde? De uma situação para outra situação. Onde o percurso, que é o dar o passo, é cego e é aposta. E o para é o resultado. O resultado é aonde você chega. O resultado onde você chega é, de acordo com a frase, a lealdade. Inicialmente a lealdade. Você é leal à sua própria ação. Você é leal à sua própria motivação. A lealdade não é em relação necessariamente ao objetivo. Embora possa ser também porque você está querendo chegar em direção a ele. Ou nele, no caso. Como resultado. Mas a lealdade é a própria ação corajosa de ser leal consigo mesmo. De confiar em si mesmo e confiar na sua própria potência de sobrevivência. Ou potência de transformação. Para transformar através de uma ação completamente aleatória. E que você não tem a mínima ideia do que você está fazendo. Essa confiança é lealdade. Essa lealdade ela garante a ação. Essa ação ela gera o resultado. Você pode pensar assim. Qual o sentido da vida? Bem filosófico. Bem arbitrário. Bem arbitrário não. Bem abstrato. Qual o sentido da vida? Como é que eu vou descobrir a resposta? Eu não tenho uma resposta. Eu vou dar um primeiro passo. Eu vou confiar nesse primeiro passo. Eu vou ser leal ao primeiro passo. Se eu for leal ao primeiro passo e der o segundo passo. Eu vou confiar no segundo passo. Eu vou ser leal ao segundo passo. E o terceiro é a resposta. Ou o segundo é a resposta. Ou o primeiro é a resposta. Eu encontrei a resposta. A resposta é verdadeira? Ou é um tiro no escuro? Essa é a questão. Eu tenho uma resposta. E eu tenho ela de maneira absoluta. Objetiva. Ou eu estava confiando. e andando em direção a um... Sei lá. A um horizonte. Sem saber o que é o horizonte de fato. Chegando na minha própria lealdade. Em relação a mim mesmo. Em relação à resposta. Acreditando na resposta. Materializando a resposta. E tendo o que eu chamo de conhecimento. Ou de alguma outra coisa. Relativo ao resultado. Então é bem interessante isso também. No sentido técnico. Teórico. Mas no prático também é muito funcional. Porque você vai ser leal. A seu compromisso. Em relação a sua própria confiança. Eu confio. Por exemplo. Que eu sei fazer arroz. Uma coisa bem básica. Eu vou ter um primeiro passo. Eu vou confiar. Eu vou ser leal. A minhas ações. As minhas transformações. E eu vou efetivar a minha rotina estratégica. De efetivar. Ah. Preparo do alimento. Preparo do alimento. Vai dar o resultado. Resultado é o que? É a minha lealdade. No processo. Se eu vou continuar sendo leal ou não. Em relação ao gosto do alimento. Eu fiz em arroz lá. Temperei errado. Ficou uma porcaria. Não tá. Tá intragável. Incomestível. Se essa palavra existe. Acho que existe. Tá. Não dá pra comer aquele negócio. Eu confiei no processo. O resultado deu ruim. Eu vou confiar na minha... Vai ser inverso. Eu vou inverter aqui. Eu vou confiar no meu bom senso alimentar. E vou ser leal ao meu bom senso alimentar. E vou jogar o alimento fora. Porque se eu comer aquilo eu vou passar mal. Ou vou sofrer. Vou ter um grande conflito. Porque tá ruim demais. Então a minha lealdade vai ser respaldada na minha confiança em tomar uma ação ou outra. Que muda e transforma o meio ambiente. Transforma a situação. E aquele momento onde eu conseguir efetivar uma situação que eu desejava. Foi o primeiro passo que eu conquistei. Que foi no caso fazer o arroz. Agora, se o arroz tá horrível, tá incomestível, intragável. Eu não sei se a palavra incomestível é boa. Mas não é um alimento adequado pra um ser humano se alimentar, entre aspas. Eu vou ter uma nova confiança, uma nova lealdade e uma nova mudança do cenário. Essa mudança do cenário é o quê? É uma reformulação da realidade. Reformulação da realidade de acordo com a minha intenção e a minha ação na realidade. É um tanto quanto presentista, é um tanto quanto imediatista. Carpe diem, entre aspas, de vontades e ações pontuais pra resultados e transformações pontuais. Que vão somando-se e sedimentando-se em transformações mais amplas e expansivas. E é isso. Eu acho uma frase sensacional. Mas ao mesmo tempo extremamente sutil. E pouquíssimo ambiciosa. Muito simples mesmo. Feijão com arroz, muito... Café com leite, né? Frase de boas. Com resultado imediato. Mas ao mesmo tempo ela não é simples. Você pode pensar nas três partes que compõem ela, como eu falei. Temporalidade, espacialidade e segmentação de momentos. Momento 1 e momento 2, que é o para. Espaço 1 e espaço 2. Que é a, digamos, a identificação de fatores. Esses fatores, eles se relacionam. Mas é de um para o outro. Um para o outro sempre. Um até o outro, no para o outro. E um em direção ao outro, no até o outro e no para o outro. Junta tudo. Que dessa... Essa amálgama bizarra de significado. Que é lindo. Eu acho lindo. Assim, uma frase muito... Potente. Mas é isso aí, pessoas. Essa foi a frase do Star Wars episódio... O que é o episódio que era? 7. Quarta temporada. Interessante. Espero que vocês tenham ouvido. E se ouviram, né? Se acharam bacaninha, né? Porque eu acho bacana. Então é isso aí, galera. Até mais e falows. Até mais e falows.